E aí galera, tudo bom? Voltei! Olha o meu simp-chave! Uhuuu! Gente, estamos aqui no... Hotel Stories! É tipo um batal meio de terror, né gente? E já vai deixando seu like, like, like! E quem não é inscrito, se inscreve no canal, tá bom mãe? Vamos filha, eu tô logo atrás! Pronto, vem! Uhuuu! Estamos juntos lá dentro! Ah, só temos um like pra dar outra! Gente, a gente tem um like bem fofinho, né mãe? Sim, eu confiso em criança, somos quase irmãs! É verdade! Será que tá levando a gente pra onde? Agora vamos lá! Tá indo! Uhuuu! E aí, voltamos aqui, voltamos aqui, né? Junto com a minha mãe, né? Estamos na porta da casa! É, vamos dentro da mãe! 3, 2, 1 e... Uhuuu! Olá! Obrigada! Olá! Seja bem-vindo no nosso lar, nossa casa! Nossa nova casa! Olha! Tem lanches, filha! Eles restauram nossa energia! Vamos explorar a casa! Vamos explorar! Gente, eu peguei uma maçã! Mãe, eu peguei a maçã! Eu também, filha! Ai, gente, eu não vou comer, não! Não! Tem que comer pra ficar fortinha, filha! Não, mãe! Eu vou guardar! Vai, tia! Essa não é maçã da bruxa, não! Olha aqui, mãe! Tem um negócio aqui, ó! Deixa eu ver! Ah, não tem como a gente fazer comida, mãe! É pra guardar a maçã! Ah, falta de maçã! Ah! Pra juntar toda a maçã! Eu acho que é pra gente fazer essas comidas! Entendi! Legal! Ah, então nem vou comer minha maçã! Vai juntão! Eu já comi a minha! Gente, cadê as pessoas? Cadê as pessoas? Ai! Sobe! Eu subi, filha! Todo mundo tá lá, filha! Eles foram na casa, é claro! Gente, só tá nojinho! Ah, não! Eu achei uma cama! Mãe, essa aqui é o quarto... Eu acho que esse é o quarto dos meninos! Olha aqui! Tá tudo azul! Eu dormi! Olha aqui, mãe! Mas tem outro quarto que é das meninas! Eu tô procurando, filha! Calma! Eu tava no quarto azul mesmo! Ah! É aqui! Eu vi quatro horas! Ih, mãe! Você vai dormir lá? Eu tô aqui! Eu vou dormir aqui! Não, não! Essa é minha cama! Eu tô do teu lado, filha! Acho que eu vou deixar você dormir sozinha! Olha aqui! É a minha mãe e a minha cama! Gente, eu vou lá pra baixo! Já explorei a casa, eu acho! É enorme essa casa, hein! É! Ali tem um quarto, né? Tudo mais! Aqui é o... Será que eu encontro alguma coisa aqui na... Dá pra clicar! Ah! Ah! Nos quadros também! Nos gatinhos! Acho que sim! Ah! Agora que eu vi aqui! Ah! O quadro mexe! É de terror! Ah! Isso aqui! Hum! Hum! Legal, né? Tô gostando! Tô andando na casa toda! Aqui! Ah! Um gato! Um gato, mãe! Um gatinho! Tem um gato! Não gosta nele não, filha! Vai gostar! Mãe! Eu vou... Tocar no gato! Tô com medo! Ele mordeu! Ele mordeu! Gente! Ele grave! Gente! Tá chovendo! Vamos parar agora! Vamos jogar na mesa! Vamos jantar! É! Vamos jantar! Aqui! Vamos jogar! Quero comida! Quero comer! Quero comer! Quero comer! Quero comer! Quero comer! Quero comer! Gente! Olha! Tem como empurrar a cadena! Mãe! Olha aqui! Não! Olha aqui! Tem como empurrar a cadeira! Cadê? Crianças! Ai, mãe! Eu tô com... Eu tô machucada! Porque eu gosto de me arrancar! Ah! Vamos atender a porta! Quem é? Quem é? Ai! O que é? Tá! Abre a porta! Ah! É um empurrado de pizza! É uma empurrada de pizza! É uma empurrada de pizza! Cuidado que eu mesmo em empurrada de pizza é um assassino! Que é meu! Que é meu! Tá bom! Vamos no préculo! Olha! Pizza! Pisa! Um pedaço de pizza parece que não é ótimo Gente Eu fiquei invisível por causa do meu ursinho O ursinho serve pra gente ficar invisível Mãe Meu Deus, que é pizza gigante, mãe Mãe, olha a minha pizza Eu não tô Ah, não Não Não, não Está com medo O que aconteceu? mas eu vou dormir junto com essa garotinha ali a televisão continua funcionando eu vou lá, eu vou lá na tv sim, vamos lá daí que tinha um pouco curtíssimo da gente eu vou, eu sou a única que tá aqui, ah não gente, tô com minha piso aqui olha, estamos vendo a tv ok ok emergência vamos lá, vou passar notícias de últimas horas ai, agora vem a parte ruim contato de scary larry ah, larry, ah, scary larry gente, tô indo aqui tô a gente usa um ursinho pra gente ver o vizinho tá na hora de cama tá, gente tava dizendo que o scary larry ele era o scary é assustador, você sabe ele era, ele é bem do mal ele é perigoso o scary é assustado ele tava escrito que ele era do mal e ele era perigoso tá vendo isso que ele era perigoso e quer te tomar atenção com ele você já tá dormindo? já, já eu tô indo pra cama também não tem? vai que ele entra pela janela quer ver que ele vai aparecer na janela? vai, para filha vamos lá opa oh horrível isso ai meu deus, que boa ideia ah, buscar um larry não eu tô invadindo não tem como eu sair daqui não, filha você tá me dando em boca gente o cara me derram eu disse que ele tinha evadido eu disse que ele quebrou a janela ainda por alguém? eu não sei o que aconteceu? todo mundo sobreviveu mãe nós fomos atacados também e todo mundo sobreviveu tá, você posa pra atacar também Mãe, eu não quero ficar perto da janela, não. Mãe, que bom que eu tenho visita. Por favor. Gente, eu tenho uma tábua. Vamos fechar a janela. Vamos fechar a janela. Ah, temos que fechar tudo. Vamos com as janelas e as portas. Gente, vamos lá. Tem que ver em tudo. Tem que fechar tudo. Tem que fechar todas as janelas e todas as portas. Em todas as portas. Gente, eu vou ter que proteger, né? Vou proteger é tudo. Vou pegar aqui. Ah, é um, é frio. Eu vou pegar aqui. Gente, eu vou ter que proteger tudo aqui. Gente, será que você vai proteger tudo aqui? Nossa, tá tudo muito bem protegido aqui. Você já desceu? Eu tô descendo. Eu já desci. Ah, mas será que ele vem toda vez que a gente pôr do pifo, filha? Ai, medo. Mas essas pessoas também não ajudam a gente. Já vem vindo pra parar, né? Eu já fechei tudo. Porque tem uma janela gigante aqui embaixo, filha. Cadê? Ela é gigante. Onde? Aí, onde eu tô aqui, ó. Essa aqui. Ai, já tá toda tampada, mãe. É que eu tampei agora. Sozinha. A janela é enorme. Descansada. Gente, a janela pisa. Gente, eu prefiro que eu não vá no banheiro. Você tem janela e corta? Não, eu já vi, eu já vi mais. Tem um refri, eu vou pegar esse refri. Ah, filha, eu só penso em comer. É? Caraca, só parou até aqui. Fechado o refri. Pronto, peguei meu refri. Vamos olhar, será que a janela da cozinha tá fechada? De boa, mas vamos só ficar aqui com o meu uso. A janela da cozinha tá aberta, filha. Cadê? Onde é que desce, gente? Na cozinha, desce. Vamos, vamos, vamos. Mãe, cadê você? Oi, gatinho. Só isso. Ah, sim. Tá bom o nosso trabalho. Você fez um bom trabalho para proteger a casa. Foi mais ou menos, gente. A gente não conseguiu proteger muito bem a casa. Ah, mas... A menina loura é grande, né, mãe? É, adulta, né, mãe? Mãe, cadê você? Eu tô deitando na minha cama. Eu tô deitada, eu tô indo para o quarto também. Você já tá deitada? Tô, tô. Ai, a gente não pode dormir agora? Eu já dormi, eu já dormi. Eu tô dormindo. Você quer cantar pela casa, é isso? É. Tô medo. Tô muito feliz aqui, mesmo que tenha gostado de estar aqui. Meu, eu quero ir para o pedaço de peso. Eu tô morrendo dessa forma. Gente, pera. Não conseguiu, não, filho. Nem eu. Tem que sentar, né? Eu dei minha carinha pra derrubar aqui, né? Tá sentado cedo. Já vai ficar tarde. Vamos. Não tem que abrir essa porta. Não tem que abrir essa porta. A pincel se mexeu. Uau. Ah, não. Ela foi pra mim. Carrega. Ah, não. Ah, não. Mãe, vamos esconder. Tchau. Muito bem. Não, não apaga as luzes. Tá, tá, tá. Coração. Galera, dá um like aí. Meu coração vai explodir. Eu também. Oi, mãe. Oi, filho. Mãe, já tô com o meu alcinho da mão pra... Você tá escondido? Mãe, eu tô sentindo como eu tenho aqui olhando. Tudo bem? Eu sei, mas por que você tá aí em cima? Eu não sei. É porque eu tô me protegendo. Se ele vier pra cá, eu vou fazer um... Ai, ai, e vou embora, entendeu? Ah, eu não quero... O quê? Tá de noite. A luz apagada. Manda a gente ir pra cama. Como é que tu não vê assim, minha gente? A gente tá comendo o bicho junto, tá? É verdade, né? Ai. Cadê a menina da cama? Já estou com medo. Estou a abraçar meu urso. Tô de boa. De boa na lagoa. Tô de boa. Tô de boa. Ai, 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 ai. Tô de boa. Ai, tchau, meu pai. Ai, ai. Ai, ai. Não, não. Eu morreu. Tem duas pessoas aqui. Eu morreu. Eu morri, eu acho. Socorro. Ai, ai. Todo mundo sobreviveu. São quantos dias aí nesse hotel, o terror? Não sei. A pessoa tem que pagar? Mas é, essa é a nossa casa. Gente. O que que é pra fazer? Agora eu vou abrir. Gente, morremos aqui. Aparecer os meus caros, o Larry. Se pegou de prevenida, né, filho? É. E, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui, né? Porque a mãe morreu. Você morreu. É isso. Então, gente, vai ter que gostar do vídeo. Se vocês gostaram. Deixa o like. E tchau. Tchau.